O sol, em Cristo a meditar, será Senhor que faz demorar. Então me tranca a voz, começo a chorar, e Cristo vem ouvindo, me fala. Fio, espere, vou voltar, cedo, venho, sem faltar, não sores, vou voltar. Fio, espere, vou voltar, cedo, venho, sem faltar, venho, sem faltar, venho, sem faltar, venho, sem faltar, venho. Fio, espere, vou voltar, cedo, venho, sem faltar, venho, sem faltar. Fio, espere, vou voltar, cedo, venho, sem faltar, venho, sem faltar. Fio, espere, vou voltar, cedo, venho, sem faltar. Não, 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 não Amém.